O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e do Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de Contas, Conselheiro Joaquim de Castro, participou do seminário virtual Tribunal do Futuro, realizado por videoconferência na manhã de sexta-feira, oito de maio. A atuação colaborativa dos Tribunais de Contas no enfrentamento à crise do coronavírus foi o tema do seminário, que teve a mediação do Conselheiro do TCE de Minas Gerais e Vice-Presidente do Instituto Rui Barbosa, Sebastião Elvestio. O terceiro painel foi apresentado pelo Conselheiro Joaquim de Castro, que falou sobre a atuação do Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de Contas frente à pandemia. Neste momento agora, poder pelo menos tentar uniformizar as ações dos tribunais. O presidente Joaquim de Castro lembrou que, para a realização do trabalho das comissões, elaboração dos documentos e organização das videoconferências, contou com o trabalho da assessoria do CNPTC, sob a coordenação da assessora da presidência do Conselho e auditora do TCMGO, Priscila Borges, e ainda com a colaboração da assessoria das demais entidades e dos tribunais de contas. Para Joaquim de Castro, as videoconferências são um caminho sem volta e devem se tornar rotina, mesmo com o fim da pandemia. Ele valorizou a atuação dos servidores públicos e a importância das casas de controle para a sociedade. O Conselho Nacional de Presidentes do Tribunal de Contas, dentro da sua função, nós não temos estatuto, nós somos um braço da Tricom, nós estamos dentro da Tricom, nós temos apenas e um regimento interno. E das atribuições que constam o regimento interno, justamente promover uma integração entre o sistema Tribunal de Contas e isso porque quem compõe o Conselho são os presidentes de Tribunais de Contas. O primeiro painel foi apresentado pelo secretário de Fiscalização e Controle do TCM de São Paulo, Lívio Fornasieri, que falou sobre as iniciativas daquele tribunal para auxiliar os gestores, e a população durante a pandemia. No segundo painel, a secretária de Controle Externo do TCE do Rio Grande do Norte, Anne Emília Carvalho, falou das respostas do controle externo à pandemia. O quarto painel foi apresentado por representantes do Instituto Rui Barbosa, Crisleine Cabalcante, Nelson Negranato e Denise Gommel, que falaram sobre as normas brasileiras de auditoria do serviço público e acompanhamento das contratações em época de crise. O Seminário Tribunal do Futuro teve transmissão pelo canal do TCE de Minas Gerais no YouTube, onde está disponível. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.